O bolão do primeiro dia Não é muito grande não No pontal do recreio Olha aí a lua lá Olha o pontal aí Olha 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 aí Eita Lelê Olha ele aí já cedo Um grande aqui Olha lá como é que ele foi O cajado de Moisés Lá pescando Ah moleque Trinta e sete e meia Agora é a hora da foto Eita O cajado de Moisés O cajado de Moisés É Mais um filhotinho Só foi reclamar da isca que tava embolando T10 T10 Um gigante Um gigante ó Logo cedo Vai E aí A ee E aí E aí E aí E aí Sem passar agora é complicado Esse é grande, hein? Nossa senhora Gigante Olha Que porradão, cara É um peixe grande Caraca Que pancada Ah, moleque Terceiro do dia, dia 31, hein? Não tem como enganar não Segunda-feira, dia 31 Estou machucado Pegou de lado Sei lá Ah não Olha aí Hã? Ah, curva Espera aí Essa isca eu acho que vai ficar na árvore Se não soltar Estão aumentando de tamanho Esse aqui já é maiorzinho Grande Caralho Tomando linha Eita Caralho Gigantes Viu, Pai Viu, Léo? Viu, pô? Aí Não está deixando eu pegar ele no caralho Enorme, meu irmão Enorme Caiu, Léo Caiu, Léo? Caiu, Léo Olha o tamanho disso, cara Caralho 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 Meu recorde daqui, hein? Ele ajuda? Precisava de um alicate Caralho 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 Olha o tamanho desse badejo Olha isso Caraca Badejo